O INSS está causando prejuízo para todos nós brasileiros. Não sou eu quem disse isso, essa afirmação vem de um órgão de controle do governo e eu vou informar para vocês a partir de agora, para quem ficou interessado, é claro. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais, no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que outras pessoas saibam do que realmente está acontecendo dentro do INSS nesse momento. Sejam todos bem-vindos, se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma notícia nessa terça-feira, hoje 25 de maio de 2021. Não é inscrito nesse canal? Aproveita essa oportunidade de ficar informado. Eu convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e fica por dentro das principais notícias, informações, dicas, mas principalmente das explicações que eu costumo trazer aqui todos os dias para tentar ajudar as pessoas que nos acompanham. Desde já, meu muito obrigado a todos que são inscritos. Um forte abraço para todo mundo que comenta, aquelas pessoas que deixam aqui a sua participação especial. A história é a seguinte, a conclusão é de um relatório de auditoria da Controladoria Geral da União. É um órgão público que serve, vamos dizer assim, para investigar o que está acontecendo de errado dentro do governo. Foi tomado a público aí, nessa semana, a partir de uma análise de trabalho do órgão entre 2015 e o primeiro trimestre de 2020. De acordo com o relatório da Controladoria Geral da União, análises deixam, por exemplo, de solicitar informações e documentos adicionais aos segurados a fim de acelerar a tramitação e concluir os processos mais rapidamente para ganhar bônus. Com isso, o processo pode ser concluído sem o atendimento de um pedido válido ao cidadão. Eu vou explicar para vocês. Eu peço que vocês já deixem o like aqui, um joinha, para que todos tenham acesso a essa informação. De acordo com esse relatório desse órgão do governo, o INSS, quando analisa um pedido, por exemplo, deixa de pedir informações que seriam necessárias para esse segurado do INSS a fim de acelerar a tramitação, o andamento desse processo administrativo o mais rápido para que esse funcionário do INSS ganhe um bônus. O Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indício de Irregularidade do Movimento Operacional de Benefícios, conhecido pela sigla BMOB. Eu vou repetir o nome desse programa do governo. é o Bônus de Desempenho Institucional por Análise de Benefícios com Indício de Irregularidade do Monitoramento Operacional de Benefícios. Foi criado em uma das primeiras medidas provisórias editadas pelo governo Jair Bolsonaro em 18 de janeiro de 2019. Pessoal, o canal não tem nada a ver com A ou B com política. Isso aqui é uma matéria jornalística que foi trazida a público. O canal tem o único fundamento trazer aqui informações. É que eu estou recebendo alguns comentários. Eu sei que as pessoas querem ouvir aquilo que lhes agrada e a verdade muitas das vezes não agrada a ninguém, mas a realidade dos fatos não tem como contestar. Vou deixar aqui na descrição para vocês as matérias depois, para vocês lerem, compartilharem e tirarem suas conclusões. Eu leio as notícias e explico, diferente dos outros canais. Esse programa que foi criado pelo governo Jair Bolsonaro prevê o pagamento de bônus financeiros aos analistas do INSS para cada processo analisado, além da jornada regular de trabalho. É uma espécie de dinheiro a mais para quem produz mais. Na exposição de motivos da medida que criou o benefício, o governo afirma que o bônus se apresentava como um instrumento de gestão para aumento da produtividade e para conciliar a necessidade de atenção do INSS com os processos necessários e o combate a fraudes e irregularidades, aumentando a capacidade operacional da autarquia. Resumindo, o governo não quer gastar dinheiro, não quer contratar pessoas para trabalhar. O que acontece? No final desse vídeo vou trazer outra matéria que vai surpreender vocês aí, porque foi afirmado várias vezes que a fila de espera do INSS estaria acabando. A promessa é que acabaria em novembro de 2020. Então aguarde aí. A questão aqui é que o governo disse que os motivos da criação desse programa de pagamento extra para funcionários do INSS por número de produção é para que fosse aumentado a produtividade em que esses funcionários do INSS estariam encontrando fraudes e irregularidades. Infelizmente, o que está acontecendo é que muitas pessoas têm perdido os seus benefícios e essas pessoas têm direito. Então, de forma irregular, essas pessoas têm perdido os benefícios. Então, criado originalmente para durar até o fim do ano de 2020, o programa foi prorrogado até o fim de 2022. Auditoria feita pela Advocacia Geral da União, pela Controladoria Geral da União, essa auditoria feita por órgão do governo federal encontrou efeitos positivos do programa em termos de produtividade. com o aumento do número de casos analisados em relação à fila de benefícios que aguardam a decisão. Então, teve um lado positivo do programa em relação ao número maior de pedidos que foram vistos pelos funcionários do INSS. Mas, veja bem, os auditores encontraram também, também estudaram amostras de processos anteriores ao programa, concluídos dentro do programa e, portanto, gerando recebimento de bônus e uma amostra específica feita pelos 10 servidores com maior produtividade do programa. Então, vamos lá. Para a gente entender o vídeo, entender a notícia, a Controladoria Geral da União separou alguns programas, ou melhor, alguns processos do INSS, pegando os 10 melhores funcionários, aqueles que ganham mais dinheiro com hora extra, com bônus. O resultado foi a identificação de problemas que, segundo a Controladoria Geral da União, por que eu falo isso? Porque ninguém está inventando nada, é um órgão do governo federal, são, ou melhor, estão prejudicados os cidadãos brasileiros que tiveram o seu processo analisado de maneira errada por essas pessoas que simplesmente queriam números, queriam ganhar dinheiro. São funcionários do INSS que analisaram rapidamente e essas pessoas foram prejudicadas. Um exemplo é o pedido de informações, a solicitação de informações. Mais da metade, 55,1% dos processos analisados dentro do programa de bônus, precisaria de mais documentos ou informações dos interessados para uma análise adequada, mas a aquisição não foi feita ao cidadão. Então, portanto, para que realmente esse processo fosse analisado, desse cidadão que pediu a análise, o processo pediu o benefício do INSS, mais da metade seria possível resolver com mais documentos apresentados, mas na pressa simplesmente eles negaram. Sem o pedido desses documentos a mais, sem a requisição, pedidos adequados podem acabar rejeitados e pedidos inadequados concedidos. Então, você que tem direito pode perder o seu benefício, enquanto muitas pessoas que não têm direito nessa correria para ganhar dinheiro aí, para ter o maior número de processos analisados, ganhar mais e se um funcionário do INSS vai prejudicar muita gente, muitas pessoas com pedidos inadequados estão sendo concedidos, estão conseguindo. O percentual ainda é maior entre os 10 servidores com maior produtividade do programa, chegando a 59,55% dos casos analisados. Então, mais da metade daquele benefício que caiu do pedido que você fez no INSS, que caiu na mão do funcionário que quer ganhar um dinheirinho extra, ele acaba aquele processo, já parte para o outro, mais da metade concluído com problemas, prejuízo. Entre os processos concluídos regularmente pelos analistas, sem o recebimento de bônus, esse percentual cai para menos da metade, é 36,87%. Por quê? Não tem como zerar isso, são pouquíssimos os funcionários do INSS ao longo dos anos, sem contar o sucateamento, não tem computador novo, não tem internet rápida, não tem impressora, não tem papel, não tem nem papel higiênico e álcool gel nas agências do INSS, não tem ventilação, é por isso que tem um monte de agência fechada que precisa de reforma e adequação, tudo fechado. Então, entre os processos concluídos pelos analistas que não recebem bônus, pelos funcionários que não entraram no programa de bônus, 36% desse percentual aí pode estar irregular, já é uma diminuição, mas nós sabemos que para diminuir isso aqui para quase zero, precisa se contratar muita gente, a gente tem que fazer muito concurso dentro do INSS. O problema é que o governo utiliza um dinheiro que é da Previdência Social para outros fins, e não para o próprio INSS, que teve lucro de 2019 a 2020 com a reforma da Previdência, onde foi parar esse lucro, sendo que fechamos com dívida, agora tem dívida, não tem dinheiro suficiente para pagar, auxílio doença, pensão por morte, teve que pegar dinheiro ali. O que eles fizeram com o dinheiro? Segundo o relatório, a falta dessa solicitação contraria a lei e causa prejuízo aos interessados dos benefícios. Então, portanto, como eu disse, o INSS está causando prejuízo para todos nós brasileiros, devido a essa medida que paga bônus para os funcionários ao invés de contratar novos funcionários. Para os auditores, todos os percentuais verificados são muito elevados, mas o número é muito alto de erros dentro do estudo, mas o aumento dentro do programa indica um efeito negativo do bônus de análise. Então, para a análise desses auditores, portanto, são auditores da Controladoria Geral da União, são funcionários do próprio governo, existe um efeito negativo nessa análise de benefícios. Os números anteriormente citados permitem identificar que, a partir do programa para encontrar erros dentro do INSS, houve um decréscimo nas iniciativas para sanear os processos, mediante a solicitação de outras informações necessárias ao requerente antes de emissões de posicionamento a respeito do direito ao benefício, o que serve, justificado, que pode ser justificado pelo interesse de conclusão no processo de forma celere, explicam os agentes. O que ele quis dizer? De forma celere, os funcionários agem mais rapidamente para concluir o processo para ganhar o dinheirinho, não pedindo documentos que seriam necessários para aquela pessoa realmente ter o seu direito. Como os problemas não se restringem, no entanto, aos casos em que deixam de ser solicitados mais informações, ou os problemas vão muito além do funcionário do INSS não pedir mais informações para quem pede. Mesmo nos casos em que foram feitas exigências aos requerentes, mesmo nos casos em que foram pedidos documentos novos, essas não foram integralmente satisfatórias em razão de problemas com clareza, pertinência, suficiência das informações requeridas, tendo-se ainda identificado no mesmo universo amostral, inobservância quanto ao prazo para o atendimento de exigência e casos de ausência de ciência ao interessado quanto às competências que dificultam ao longo do prazo ou a possibilidade que o requerente regularize o seu processo, diz o documento que foi apresentado para a imprensa. Então, vamos lá. Nesses casos, em que foi dada a oportunidade da pessoa apresentar algum documento, não tinha clareza qual era o problema para ser resolvido, qual documento deveria ser apresentado. Não tinha informação suficiente para a pessoa e a pessoa, além disso, não teve ciência, não foi informado. O que eu sempre digo para vocês? Vai atrás do INSS, não existe nada automático, eles estão cagando para você. Então, o interesse é seu. Ah, por que está demorando o meu processo? Liga no 135 do INSS, entra no meu INSS, dá uma olhada lá porque eles encerram o seu processo sem avisar. Em manifestação, durante o próprio processo de auditoria, o INSS informou que há regras claras para os servidores sobre a necessidade de solicitarem as informações aos cidadãos em caso de necessidade. apesar de existirem regras para o INSS informar o cidadão que precisa de mais documento, isso nem sempre acontece. O órgão informou ainda para esse relatório da Controladoria Geral da União ter criado, expandido um programa cujo escopo é monitorar a qualidade da decisão nos requerimentos de benefícios administrativos pelo INSS de maneira a concluir a sua melhoria, citou aí os planejamentos para 2021 em relação a melhorias da gestão de processo. Foi feita essa verificação pela Controladoria Geral da União, órgão do governo, e o INSS falou não, nós estamos agora fazendo um processo dentro do processo para melhorar. Para os auditores, as informações apresentadas pelo INSS trazem medidas que podem atender as recomendações, mas cujos efeitos ainda serão avaliados no futuro. Pessoal, vamos falar sobre os prejuízos. Os processos analisados dentro do programa de bônus do INSS que paga para o funcionário por número de processo apresentam ainda outros problemas com mais frequência do que aqueles analisados regularmente. É o caso, por exemplo, da falta de inclusões, exclusões ou modificação de dados cadastrais, o que ocorreu em 9% dos casos regulamentados. Então, uma simples atualização das informações resolveria. Em outros processos desse programa de revisão de análise de benefícios, que é para encontrar regularidade em benefícios fraudulentos e acaba tirando o direito das pessoas, cortando o benefício de quem precisa, esse percentual mais do que dobrou, chegando a 20,65% e alcançando um terço de todos os processos analisados feitos pelos servidores com maior produção de bônus. ou seja, analisaram como sendo processos irregulares, cortaram benefícios de pessoas que estava tudo correto. Era só atualizar as informações ali, era apenas uma simples atualização. Por isso que eu sempre digo, tenha oportunidade, atualize as suas informações dentro do INSS. Outros pontos levados pela Controladoria Geral da União tratam da falta de estudos anteriores sobre a viabilidade do programa em relação à capacidade dos servidores. Então, não existiu nenhum tipo de estudo para implementar esse programa para encontrar fraudes dentro do INSS, para aumentar o número de produtividade, para acabar com a fila de espera. De forma alguma, simplesmente disseram não vamos gastar dinheiro, usa os funcionários que tem e esses funcionários não tiveram nenhum tipo de capacitação, nenhum tipo de aprimoramento para participar desse programa. Isso porque, pelas regras do programa, servidores que não atuassem ordinariamente na análise de benefícios só poderiam participar do programa após treinamento específico. Mas, segundo o órgão do governo que está investigando, então, portanto, segundo a investigação não é nada inventado, segundo a investigação da Controladoria Geral da União, o que está acontecendo? Os auditores alertam sobre a fragilidade, portanto, segundo os próprios servidores, outros pontos levam à falta de estudos anteriores a essa viabilidade. A ausência de tais iniciativas contribui para a fragilidade das análises realizadas, eventualmente, potencializa a ocorrência de erros no posicionamento da autarquia perante os segurados, sendo relevante considerada essa situação é mais sensível quando se considera que o INSS não possui uma adequada estrutura de controle de monitoramento de suas atividades de análise de requerimento de direitos, concluem os auditores. Não existe uma fiscalização para aquelas pessoas que estão cortando benefícios de quem se diz que está irregular, não tem uma fiscalização, ou seja, eles fazem o que querem. Os auditores alertam para o fato de que a fragilidade encontrada não só prejudica os cidadãos que podem gerar prejuízo ao próprio governo, já que as análises deficientes podem levar ao retrabalho um recurso próprio do INSS ou até da judicialização e registram os problemas identificados que já haviam sido verificados em outros órgãos de controle. Então, portanto, esse problema do INSS pode gerar um retrabalho, o INSS pode ter que trabalhar novamente para resolver esses casos, além do que essas pessoas que perderam seus benefícios e têm direito vão procurar a justiça causando prejuízos para o governo, a harmonia entre os resultados da avaliação das amostras realizadas nessa auditoria e os apontamentos consignados nos documentos produzidos pelo Ministério Público e apontam aí também pelo Tribunal de Contas da União o que eles apontam? Instrução inadequada dos processos administrativos, ou seja, dentro do INSS e exames superficiais deficientes inadequados. tendo como decorrência como já enfatizado a penalização do cidadão e ônus de diversas instituições administrativas públicas é o que diz o relatório. Como sempre eu vou deixar a matéria aqui para vocês tirarem suas próprias conclusões mas o INSS está causando prejuízos para todos os brasileiros que precisam de ajuda urgente só para se ter uma ideia hoje a fila de requerimentos a fila de pedidos do INSS já ultrapassa o número de 2,5 milhões e isso tem uma piora nós tínhamos o problema dos auxílios por incapacidade auxílio-doença aposentadoria por invalidez BPC LOAS para deficiente BPC LOAS para idoso e além disso agora com a pandemia os pedidos referentes a pensão por morte começaram drasticamente no Brasil quando comparados a março do ano passado por exemplo tendo que nesse mês do ano somado aí 224 mil processos perante a demora de atualização do sistema do INSS mediante a reforma da Previdência o que demorou até o final de 2019 início de 2020 e também o alto número de mortes da Covid-19 no Brasil o número de pessoas à espera de um pagamento dos pedidos do INSS só cresce então atualmente somando tudo a fila chega a mais de 2,5 milhões de pessoas não tem como gritar e espernear nesse momento infelizmente somos prejudicados porque não existe concurso público faltam funcionários e esse programa do governo de analisar benefícios para cortar vai crescer ainda mais porque em breve o que eles vão fazer eles vão colocar a perícia médica para analisar benefícios por incapacidade auxílio-doença e aposentadoria por invalidez eles querem economizar recursos querem economizar recursos no momento em que não tem dinheiro em meio a essa grande fila de espera estão os requerimentos de pensão por morte que segundo a Federação de Associados Aposentados somam 224.293 sendo assim notou-se um grande aumento em relação aos requerimentos nesse mesmo período do ano passado somando 153.293 sendo assim os cidadãos que seriamente dependem dos benefícios sofrem com essa demora do INSS no caso da pensão por morte além da grande demora com a concessão o valor do benefício foi reduzido depois da reforma da Previdência além disso além da demora pela concessão que é uma covardia os argumentos ser mais fardo do que a pessoa precisa lidar com a morte dessa pessoa é um momento difícil complicado existem várias pessoas que têm o direito e são tratadas como se estivessem pedindo alguma coisa não estão pedindo nada é uma obrigação a pessoa tem o direito vale lembrar que o tempo estipulado para o INSS responder aos requerimentos é de 45 dias toda a vida toda a via se bem que é toda a vida mesmo esse período sempre passou de 90 dias devido a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que duplicou o tempo do INSS de dar uma resposta de 45 dias ou seja um mês e 15 dias para 3 meses contudo de acordo com informações do INSS o Instituto está realizando mutirões em todo o país visando acelerar a liberação de benefícios e requerimentos e aí é que mora o problema mutirão se for colocado aquele bônus de produção nós sabemos que os benefícios não são analisados se faz a coisa rápida você pode ter certeza que tem grandes chances mais quase 60% de chance de ser prejudicado é o que nós vimos aqui se a coisa demora mesmo assim eles tiveram tempo hábil tempo necessário para verificar tudo mas ainda quase 40% de erro em cima das análises do INSS é por isso que eu digo para vocês INSS negou procure a justiça sempre porque se você tem documentação que comprova que você tem direito você tem 100% de chance de conseguir desde que seja orientado por um profissional adequado por um advogado no caso para orientar você para fazer os recursos você vai ganhar o seu processo na justiça contra o INSS e o maior medo do INSS é esse o que o governo quer quer fazer com que as medidas que são tomadas na justiça sejam passadas para o administrativo ou seja as decisões judiciais eles querem fazer algo semelhante para colocar dentro do INSS para que as pessoas não tenham direito de recorrer à justiça no futuro porque foi para a justiça tem documento ganhou é muito fácil agora eu digo para vocês o seguinte não existe milagre acontece que são 2 milhões e 500 mil processos nesse momento hoje 25 de maio de 2021 mês 5 aqui chegando ao meio do ano de 2021 e os processos parados no INSS então se você vai pedir um benefício infelizmente meu amigo sinto informar que vai demorar assim ah mas e na justiça também não demora quanto tempo a justiça é um pouquinho diferente do INSS no INSS eles dão uma resposta para você de um pedido dentro da justiça existem várias fases são processos então portanto se é um processo são várias fases onde você tem a oportunidade de contestar aquilo que o INSS diz que está errado então portanto é totalmente diferente não tem uma você entrou com um processo na justiça não tem uma resposta você tem direito a defesa assim como o advogado do INSS vai defender o INSS e quem vai decidir é o juiz e pode ter recurso ou seja seu direito é bem maior dentro do INSS isso daí não tem como negar como que o INSS vai negar ou melhor vai dar alguma coisa para você que ele já negou então evite recursos dentro do INSS procure a justiça infelizmente o governo federal quer acabar aí com a fila do INSS acabando com os benefícios e muita gente está perdendo aí vem aqueles caras aqui nos comentários e fala nossa mas cadê o pente fino que está falando olha nós sabemos que as perícias médicas estão complicadas de serem realizadas já não tem perícia nem para quem precisa é por isso que não está tendo a perícia ainda do pente fino mas o governo precisa desse dinheiro nesse momento e infelizmente o governo vai realizar o pente fino tem algumas mães que vem aqui nos comentários dizer olha meu filho deficiente perdeu o BPC Loas mas esse pente fino é pela renda foi encontrado qualquer irregularidade na renda procura um advogado aí para voltar a receber o benefício pessoal vou ficando por aqui essa matéria vou deixar aqui para vocês então portanto não é nada inventado o bônus ao servidor do INSS para acelerar a análise de processos análise de pedidos prejudica o cidadão brasileiro é uma conclusão da controladoria geral da união que é um órgão do próprio governo solução para isso concurso público investimento em tecnologia dentro do INSS investimento em trabalho mas não se faz investimento nessa que é uma das galinhas que botam ovos de ouro aí para o governo essa que é a realidade a previdência social nunca vai dar prejuízo os prejuízos que haviam sendo realizados aí durante vários anos é porque o governo utiliza o dinheiro que é do INSS para outros recursos o dinheiro da previdência social teria que ser utilizado apenas com a previdência social mas isso não acontece eles fazem um remanejamento desse dinheiro fazendo com que você pagou a vida inteira quando precisa não tem de onde tirar recursos e não paga pouco não paga bastante imagina uma vida toda aí pagando atualmente para quem entrar no sistema agora tem que pagar 40 anos para ter uma aposentadoria de acordo com o que ganha se ganha mais do que o salário ou então pagar o mínimo 20 anos daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês tentando manter vocês informados meu muito obrigado por sua participação muito obrigado a todos que me acompanham todos os dias que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira e daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo sempre lembrando não é inscrito no canal ajuda se inscreve ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e é claro compartilha para que essas informações as verdades possam chegar para outras pessoas já deixa aquele like para ajudar aqui na divulgação desse vídeo até o próximo vídeo tchau tchau